E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui do cabaré Eldorado que eu não imaginava que isso poderia existir lá em pleno regime nazista e que um nazista entrava nesse cabaré e era um frequentador assíduo do lugar. Eu fiquei bem chocada porque a gente quase não ouve ouve histórias, principalmente na Alemanha, que teve toda essa revolução por causa do nazismo, de trans, gays, a gente até já estudou que no campo da morte os gays usavam uma estrelinha rosa, que eles eram super maltratados, além do que ser judeus, ser gay já era um indicativo para ir para o campo, mas ser judeu e gay, aí sim, tu realmente era taxado como o pior dos piores lá e eles te davam trabalhos horrendos para ter que fazer pior do que os outros. Mas em 1920, ter esse refúgio, esse cabaré, eu achei tão legal, tão interessante, e ver as histórias assim, né, dos trans também, de lésbicas, de gays, porque eu achava que a primeira trans era a garota dinamarquesa, aquela história do filme, né, nos anos 30, mas não, na verdade a gente já tinha trans, e que eles já tentavam ali mudar de sexo e tudo mais, e tinha um médico alemão que estava realmente estudando isso, imagina o quão ele era frente de tempo de aceitar isso e ainda estudar e ajudar e ainda conseguir um passe livre por hora, né, dos nazistas para essas pessoas. Óbvio que ele se tornou um inimigo muito, né, do regime nazista, já que era contra a reprodução e aquela coisa toda de ter os filhos ali para a pátria, então conseguiram dar sumiço nesse médico. Mas é muito legal, gostei desse documentário.